A CIDADE NO BRASIL 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 ANSCH TO FECLAS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fiquem ao meu lado. Lá! Corram até lá! Alguém deve estar perto. Nada. Vou ficar em alerta. Atenção! Sim, senhor. Cuidado com os ataques de Arqueiro. O Arqueiro está lá! Não podemos parar até achar ele! Deixa comigo! O Arqueiro está lá! O Arqueiro está lá. O Arqueiro está lá. O Arqueiro está lá! Lá! Corra até lá! Fica lento, cuidado! O que está vendo? Nadinha! Vamos encontrar! Flechas? Isso não é bom! Está vindo de lá! Vamos! Ele vai conseguir escapar! Sim, senhor! O arqueiro está lá! Noite pode ser um bom manto. Está vindo de lá! Lá! Corra até lá! Precisamos encontrar ele! Sim, senhor! Pelo menos não está nas minhas portas. Aí! O arqueiro está lá! Alguém está atirando nas pessoas! Está vindo de lá! Lá! Corra até lá! Vamos procurar por tudo! Mexa-se! Sim! Lembre-se! Vamos proteger! Com o líder, ele encerrou! Melhor eu ir até o inferno! Vamos! Sejam! Com o líder, ele funciona no próprio, ele vai melhorar! Não! É, vai mesmo! Tire! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Cuidado, este lugar é altamente protegido. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um pretendente de Odessa morreu misteriosamente pouco tempo após conhecê-la. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O líder de Megaris, que era propriedade de Odessa, tentou arranjar um casamento para ela, para que a posse fosse dele quando o pater dela morresse. Mas as cartas também dizem que um dos pretendentes dela foi morto sem ninguém saber como. Ainda que se saiba que ela contratou outros mercenários, está difícil determinar se Odessa fez algo errado ou não. Mútua e Mútua 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 Preciso tomar cuidado. Autoproteção aqui. Preciso tomar cuidado. Preciso tomar cuidado. Preciso tomar cuidado. Você voltou? Espero que com boas notícias. Antes do assunto sério, que tal finalmente nos divertirmos? Agradeço por sua ajuda, mas não sei se quero. Pensei que havia alguma coisa entre nós. Tive essa impressão às vezes, mas não o suficiente para mim. Vamos manter o foco no que importa. Você contratou outros mercenários? Ah, só para umas tarefas pequenas aqui e ali. Eles sempre são úteis para uma coisa ou outra. Um homem com quem você se casaria foi morto de repente. Eu... Ele deve ter sido morto pelas mesmas pessoas que querem me matar. Depois de tudo o que descobri, eu sei a verdade. E a verdade é? Você não merece nada disso. Está apenas tentando viver a sua vida. Exatamente. Eu não fiz nada de errado. Só quero ter um pai saudável e começar a minha jornada. Relaxe, você logo a começará. Minha vida está sendo desperdiçada neste lugar. Muita coisa pode acontecer em pouco tempo. Acredite. Então é isso. Acho que não há mais nada a ser feito. Não precisa ser um adeus. Entre para minha tripulação. Bem, você esteve sempre ao meu lado. Além disso, ir para longe daqui seria bom. Ótimo. E quanto ao seu padre? Ele está se sentindo bem melhor, graças a você. Não fica preocupada de alguém vir atrás dele? Vou compartilhar as informações que você descobriu com algumas pessoas. Ninguém encostará nele enquanto tivermos isso. Então fico feliz de tê-lo agora. Então fico feliz de tê-lo agora. Então fico feliz de tê-lo agora. Fico feliz de tê-lo agora. Agora é o volte de tê-lo. Ah! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?